Eu hoje tô aqui pra agradecer, olho no olho, todo o carinho que vocês têm pelo canal Saúde ao Ar Livre, por mim, pelo Kleber, pela minha irmã, pela minha família. Vocês fazem parte do Família Saúde ao Ar Livre. Porque se vocês decidirem fazer exercício com a gente, é porque vocês estão com a gente todos os dias. Olha, eu vou dizer uma coisa. Sinceramente, eu não sabia que eu iria sentir todo esse carinho que vocês têm pelo canal. Porque quando começou essa pandemia, ave Maria, essa pandemia me tirou do eixo logo no começo. Porque eu falei, meu Deus, o pessoal não vai gostar de fazer ginástica só comigo. Porque, no meu ponto de vista, e continua sendo isso, o motivacional é ver lá a Dona Sebastiana, é ver a Cristina fazendo aula, é ver as minhas alunas que têm uma idade avançada. Dona Maria Lopes, que tem 80 anos, 82 anos. Olha, gente, eu fiquei com muito medo. E a Yara falava pra mim, não, você tem que fazer, você não pode deixar de alimentar esse canal. Eu falei assim, não manda, como é que eu vou fazer se eu perdi 100% dos meus alunos? Eu não tenho mais nenhum aluno que me ajuda. Aí eu falei, vou fazer live, já que sem ginástica eu não podia ficar. Porque eu ia pirar se eu ficasse sem fazer ginástica. Gente, a minha cabeça ia dar uma loucura. Eu ia ter que ir no psiquiatra pra poder conversar com ele, pra ver se teria alguma coisa pra me deixar menos agitado e pra eu dormir. Aí a Yara falou, não, você vai fazer... Minha mãe também falou, não, você vai fazer aula ao vivo com as pessoas. Eu falei, mãe, você falou, meu filho, você não vai fazer ginástica? Eu falei, vou. Então grava, qual é o problema de você gravar, colocar essa câmera ao vivo? Eu falei, não sei, não vejo. Aí eu comecei gravando, gostei muito de fazer. Mas eu pensei, falei, não, eu quero fazer essa ginástica toda minha, ao vivo com as pessoas. Porque se eu fizer ao vivo, eu vou estar junto com todo mundo. Vai estar todo mundo interagindo comigo. Vamos estar tirando dúvida. E aí, arrisquei. E vocês... Gente, vocês me mostraram que eu tenho uma sala de aula com 141 mil alunos que fazem aula comigo aí. E diariamente, de segunda a sexta, com mil pessoas. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Fazendo aula. Aí tem alguns amigos que falam, nossa, mil pessoas. Mas não é essa questão. Ah, isso é famoso, é fama. Não é isso. É saber que tem mil pessoas, vamos dizer dessas mil pessoas, 600 estejam fazendo aula junto. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, eu falei, preciso continuar fazendo isso. Aí vocês começaram a mandar super chat, super stick, super adesivo, super chat, super conversa. Nem sempre eu consigo falar com todo mundo. E aí vocês começaram a ajudar mais ainda financeiramente. E a nossa receita no YouTube melhorou. E eu percebi uma coisa muito complexa. Que eu posso ficar fazendo uma, duas horas de aula por dia com vocês. Uma de manhã e uma tarde. Em breve eu vou fazer isso. E que eu não preciso ficar realmente machucando o meu corpo, dando cinco, seis horas de aula todo dia. Por mais que eu ame fazer ginástica, tava me machucando, gente. Por isso que eu digo, tudo no exagero faz mal. E eu não percebi que eu tava exagerando. Porque eu já tava acostumado a ficar na ginástica olímpica por seis a oito horas. Durante quase 30 anos foi isso na minha vida. Fazendo ginástica olímpica intensamente pra poder competir, ganhar medalha. Enfim, fazer um monte de coisa. Depois eu percebi que a competição era comigo mesmo. E hoje, o valor que vocês estão me dando. Profissional, moral. Financeiro. Afetivo. Porque, gente, nós temos afeto. É muito maior do que eu pude ter com qualquer aluno que eu pudesse dar aula na minha vida. Em todos esses anos de aula que eu dou, eu nunca fui tão valorizado, financeiramente falando mesmo, quanto o que vocês estão fazendo. E isso me mostra. Tenho que continuar. Porque fazer as aulas pra vocês tá sendo bom fisicamente pra mim. Porque parou as minhas dores das minhas articulações. Eu tava com dor nos ombros. Nos ombros. Nos ombros. No cotovelo. No quadril. No joelho. No tornozeiro. Eu tava com esporão no pé. Porque era todo dia quatro horas e meia de aula. Aí eu... Não, era seis horas. Aí eu diminuí pra quatro horas e meia. Mas mesmo assim não tava dando. Aí veio a pandemia pra mudar tudo. Então essa uma hora de aula que eu dou pra vocês todos os dias mudou a minha vida. Mudou a minha saúde. Mudaram os meus pensamentos. Mudou o meu entendimento com relação a professor aluno. Vocês entendem isso? Então, só o fato de vocês quererem manter o canal e ajudarem dessas formas diretas. Porque não existe forma indireta de contribuir com o canal. Todas as formas de contribuição são indiretas. Vocês me assistindo agora. Vocês permitindo os comerciais passarem. Vocês dando joinha. Vocês mandando na nossa conta. Vocês contribuindo ali no superchat. Isso tudo é contribuição. Que, claro, acaba me motivando a continuar com o trabalho. Porque eu estou conseguindo ficar descansado e dar essas aulas pra vocês. Fechando os meus agradecimentos. Eu quero dizer a vocês que estou satisfeito. De saber que eu escolhi a profissão certa. Que me escolheu. Que desde os seis anos de idade eu dizia que eu ia ser professor de ginástica. Porque com quatro eu comecei a ginástica olímpica. Então, muito obrigado pela confiança. Vocês me deixarem entrar na casa de vocês todos os dias. Permitirem que os filhos de vocês façam aula comigo. Me ajudarem a manter o canal como ele está. E principalmente fazer a ginástica. Tá? Bom, fechados os agradecimentos. Muito obrigado. Eu quero trazer pra vocês hoje aqui no YouTube. Todo final de semana eu vou ver se eu consigo dar uma palavra motivacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo muitos e-mails. Vocês sabem disso. Hoje eu ainda não li. Mas normalmente eu respondo 100, 120 e-mails. Que é o que eu consigo responder. Aí está eu e a Yara no Instagram. E a gente está junto lá. E eu vejo muitas mensagens de agradecimento. De que a depressão melhorou. A sensação de serotonina já voltou. Aliás, eu tenho que mandar um beijo pra você, minha querida Fabiana. Você sabe que é você. Fabiana de 19 aninhos. Muitos problemas aconteceram ali naquela vida. Um dos médicos chegou a dizer uma coisa. Olha, gente. Eu não critico ninguém, mas eu preciso falar. Ninguém conhece totalmente o poder do nosso cérebro. Médico nenhum pode dizer nada em absolutamente sobre o cérebro. Porque eles também não têm certeza do poder do cérebro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das minhas alunas virtuais recebeu informação do seu médico que ela tinha um problema cerebral. Que ela não podia gerar mais serotonina. Que ia ficar à base de remédio pro resto da vida. Mentira. Tudo mudou na vida dela depois que ela buscou entender a espiritualidade dela. Depois que ela buscou perceber quem ela era. E principalmente fazer a ginástica com saúde ao ar livre. Por que eu estou dizendo comigo? Porque, gente, eu não gosto sempre da mesma coisa. Vocês podem perceber que vocês vão olhar todas as aulas que tem aí no YouTube. Tem mais de mil. Nenhuma é igual a outra. Parecida, sim. Semelhante, sempre. Mas idêntica. Nunca, em tempo algum. Porque eu não consigo e eu não gosto. Então isso é uma das coisas que me chama a atenção na minha metodologia de aula. Porque eu dou aula pra mim mesmo. É pra mim que eu faço essa ginástica. É pra mim que eu busco a qualidade de vida. Então se vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você também. Bem, e no caso dessa minha aluna virtual, o cérebro dela está gerando serotonina normal. Porque ela parou de tomar os medicamentos. Não. Por duas vezes tentou suicídio. E é sério demais isso. Graças a Deus não deu certo o suicídio dela. Mas ela melhorou. Melhorou. E melhorou profundamente fazendo exercícios. Juntando a busca da espiritualidade dela. E o entendimento do seu ser. Porque você só pode entender as pessoas em volta de você quando você entender você mesmo. Aí vai ficar tudo mais fácil. De verdade mesmo. Porque eu entendi isso. O que está aqui dentro é o que está aqui fora. Mas pra organizar aqui dentro você tem que começar a organizar seu músculo. Automaticamente você organizando seu músculo. Fazendo uma ginástica de qualidade. Com uma pessoa que você gosta. Com exercícios que você se sente feliz. Tudo fica diferente. Do que sempre fazer a mesma coisa. Então o exercício físico muda tudo isso. E a partir daí você consegue mentalizar o que você quer. Quando você se exercita. Quando você se sente bem. Quando você se sente feliz. A sua mente consegue reformular soluções de problemas complexos. Que às vezes está na nossa frente aí. Então quando você se exercita. Todo o seu cérebro se movimenta. Com a minha ginástica. Porque ela nunca vai ser igual. Semelhante. Sempre. Igual. Idêntica. Nunca. Jamais. Em tempo algum. Ela vai ser igual. Sempre. A gente vai ter alguma coisa semelhante. Na nossa ginástica. Mas. Totalmente diferente. De uma pra outra. Porque. É isso que eu quero. A gente vai trabalhar todos os músculos. Sempre. De segunda e quarta superior. Terça e quinta inferior. Mas sempre de uma forma diferente. Com uma música diferente. Com uma brincadeira diferente. Com uma risada diferente. E o meu medo era esse. Que vocês não gostassem de mim sozinho. E sim. Com a turma toda. Porque gente. Não. Olhar aquela nossa turma. Fazendo ginástica. Segunda a sexta. Motiva qualquer um. Até a mim mesmo. Que às vezes eu quero. Estar com uma preguicinha. Eu falo. Sangra lá nojenta. Não quero saber de preguiça. Aí eu assisto as minhas próprias aulas. E me motivo comigo mesmo. Coisa egocêntrica. Mas é verdade. Porque é uma inspiração muito grande. Quando eu estou ali todos os dias. Então. Para que você consiga. Estabilizar a sua vida. Estabilizar a sua mente. Comece a fazer exercício. Comece a seguir em frente. Que isso. Seguir em frente com o exercício. Que aí a sua mente já vai começar. A trabalhar. De forma bem mais precisa. A sua mente vai começar a trabalhar. A seu favor. Sem ser. Contra você. Porque a nossa mente também faz isso. Trabalha totalmente. Contra a gente. E é isso. Que eu não quero que aconteça. Por isso que eu. Quero chegar bem pertinho aqui. E dizer para você assim. A mente da gente. Ela é divergente. Quando a gente. Não usa. A nossa mente. Para ser a favor da gente. E sabe como a gente faz isso? Mentalizando o contrário. Do problema que a gente está visualizando. Assim. 21 dias seguidos. Descansa 7. Mentaliza 21 dias. Descansa 7. Mentaliza 21 dias. Descansa 7. Mentaliza 21 dias. E assim vai. Até você atingir o seu objetivo. Porque hoje. Eu estou vivendo a vida que eu quero. Da forma que eu quero. Do jeito que eu quero. Trabalhando como eu quero. E sendo feliz do jeito que eu quero. Porque eu mentalizei isso. Independente da sua religião. Mas tudo começa com exercício físico. Sem exercício físico. Não dá para você chegar nesse ponto. De você mentalizar. E realizar. É o exercício físico. Que queima as calorias mentais. Que é o nosso próximo assunto. Da semana que vem. Calorias mentais. Tá? Eu quero agradecer a vocês. O carinho. O respeito. Novamente. E pedir para que vocês. Se exercitem. E permitam. Que a felicidade do corpo. Fique dentro de vocês. Permita. Que o seu corpo. Se sinta vivo. Fazendo a ginástica. Com saúde ao ar livre. Porque o que é real. Vai para o canal. Um beijo. E namastê. Para você. E para finalizar a nossa conversa de hoje. Ela vai me matar. Mas eu não posso. Oi mãe. Depois você vai lá pegar a minha. Eu vou querida. O que você está fazendo aqui na cozinha. Niu doca. Estou fazendo. Estou fazendo. Estou fazendo grão de bico. Não era. Não. Não era grão de bico. Não era o que eu queria. Não. Mas eu comprei. Não. Você comprou ervilha. Eu comprei. E não era ervilha. Lentilha. Ai meu Deus. Gente. Que vergonha. Eu fiquei muito sem grão. Bom. Aqui ela está fazendo um arrozinho. Acho que já fez. E aqui está o grão de bico. Com umas costelinhas. Bem gostosinhas. Para a gente poder comer. Tá. Eu sei que eu dei namastê no final do vídeo. Mas eu vou. Juntar uma imagem na outra. Porque eu não aguentei. Eu tive que mostrar ali o Doquinha. Fazendo a comidinha. Porque ela adora fazer uma comida. Quando ela está afim. Quando ela não está afim. Não tem jeito. E aí ela cozinha tão bem. A gente sente tanta falta da comidinha dela. Mas foi 70 anos cozinhando. Chega né. Cansou já né. Meu Doca. Mentira que eu não cozinhei 70 anos. Teu pai cozinhava também. Ah era. Ela botava mais meu pai para cozinhar. Do que ela mesmo. E o velhinho cozinhava bem. Gente do céu. Como meu pai fazia uma boa comida. Bom. Vou terminando realmente com as minhas plantinhas. Minhas não. É dela. Mas é minha também. Tá. Olha gente. Mostra o meu abacateiro. Nós estamos numa discussão tão grande gente. Por causa desse abacateiro. Eu e minha mãe. A gente está quase se separando por causa disso. Porque eu disse para ela. Que ele tem que estar no local. Que não pode ter teto. Para ele crescer. Não. Mas ele vai crescer aí. Simplesmente não quer. Não. Não. Aí ela pôs uma planta na gaiola. Olha ali. Gente. Eu quero ganhar um manacá. É o que que é mãe? Que você quer? Manacá que eu quero. Como é que é? Eu preciso ganhar um manacá. Manacá por favor. Olha a cara dela. Gente. Eu não sei o que é manacá. Mas se vocês conseguirem. Por favor. Me arruma um manacá. Agora eu vou mesmo. Um beijo. Muito obrigado. E vamos terminar com essa samambaia linda. Maravilhosa. Olha que lindinha. Ai que linda. Bye.